Regra de 3 inversa, não caia nessa casca de banana, tá? Olha só, imagine que 15 impressoras fazem todo o serviço em 18 horas. Então, se eu tenho 10 impressoras, eu vou levar mais tempo para imprimir todo o meu serviço. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Essa regra de 3 eu não posso resolver multiplicando cruzado, eu multiplico em linha reta mesmo. Olha só, 15 vezes 18, igual a 10 vezes x. Essa multiplicação aqui está 270, igual a 10x. Passo o 10 dividindo. 270 por 10, só cortar os zeros. Então, eu vou levar 27 horas, mais tempo do que eu levava antes.